Um dos desafios que tenho como Miss é olhar para o próximo e fazer a diferença na vida de alguém. É fazer ações sociais que possam contribuir positivamente à vida do outro. Tenho convivência com a criança que é muito especial para mim, e com ela aprendi a compreender sobre o seu mundo particular, ter mais paciência e amor pelo próximo. Aos 3 anos de idade, ela foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista, que é um transtorno de desenvolvimento neurológico, onde afeta as habilidades físicas, motoras de comunicação e de interação social. Eles podem apresentar padrões de comportamento repetitivos, interesses fixos e hiperfoco. Alguns sinais que podem ter desde bebê são pouco contato visual, não atendem quando chamado pelo nome, atraso na fala, andar na ponta dos pés e gestos repetitivos. O autismo não tem cura, mas tem tratamentos que são focados em reduzir o impacto dos sintomas, estimular as habilidades sociais comunicativas, de desenvolvimento e de aprendizado. O projeto Amor de Autista, junto com a Casa Joana, vem para melhorar a vida dessas crianças. Com verbas destinadas e professores voluntários, podemos mudar a vida dessas crianças, com terapias ocupacionais, musicoterapias, aulas de natação e tudo o que é necessário para melhorar o desenvolvimento das crianças com o espectro autista. Eu vejo que essas crianças necessitam de uma atenção redobrada voltada para elas, e é isso que eu quero, poder ajudá-las a ter uma melhor qualidade de vida. Esse projeto foi pensado para melhorar a educação e a inclusão dos autistas, e podem ter certeza que com eles aprendemos muito mais do que nós imaginamos, aprendemos muito mais sobre o amor.